De tudo quanto eu tenho pra dizer Eu digo muito pouco com as palavras Eu presto atenção em ti Vejo com apreço o seu andar A imagem mais perfeita da verdade Palavra viva Vida que eu posso tocar Me guiar Deixa eu viver a boa nova Deixa eu me encontrar com esse amor Todos os dias Deixa eu viver a boa nova Quem me faz bem Me deixa amar Sem perguntar a quem De tudo quanto eu tenho pra dizer Eu digo muito pouco com as palavras Eu presto atenção em ti Vejo com apreço o seu andar A imagem mais perfeita da verdade Palavra viva Vida que eu posso tocar Me guiar Mas sou tentado a ir Adiando esse dia Quer me lançar E me lançar em ti E me ver completo em teu amor Deixa eu viver a boa nova Deixa eu me encontrar com esse amor Deixa eu viver a boa nova 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 Deixa eu me encontrar com esse amor Todos os dias Deixa eu viver a boa nova Quem me faz bem me deixa amar Sem perguntar pra quem